Música Olha pessoal, está tudo parado aqui na frente Ficou uma batida pessoal, fica parado aqui Segura aqui retornando aqui pessoal Vamos ver se nós conseguimos aproximar um pouquinho mais Ficou uma batida Ficou travado aqui Todo mundo retornando aqui pessoal Ficou uma batida Não passa ninguém Ficou uma batida 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 Ficou um pouco mais Para ter uma batida Está cada um Já está aqui Ficou um pouco mais O que é que está? Tudo parado pessoal, estamos nos aproximando aqui Tudo parado meu povo Olha pessoal, falaram que foi uma batida, não foi nada Olha o ônibus quebrado aí Deu outra rua ali Aquele do lado Aquele que ali tem Tem um canteiro ali 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.